Hoje eu não tô me sentindo falta E só o chuveiro ligado Chego no chão E me pego lá no quarto Pra me desmanhar E vou cair de batom no terceiro E no quarto do quarto Chego pra me jogar E tô me voando E já faz mais um mês Só te não ver Mas parece que fui ontem Galera de simples, ciumentos O Piauí tá comigo hoje, a Júnior E a saudade não me deixa Bora, Cristiano, canto! Só deixou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta meu amor Só deixou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta meu amor Vai lá, pega, 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 bate, toca o chuveiro Pega, chuveiro, que dá sem negócio Olha, olha, cara, eu não me sozinho não, hein? Eu vou rodar todo o chuveiro Regadinho todo Pega te cada uma barriga Pra ser o máximo acerteio Hoje eu acolheci que não falta O som do chuveiro ligado O cheiro de jacup que pega o maluco A hora de manhã Toca de batom no vestido E no canto do pato no abcino Tava enxogado E todo encomerado E já faz mais um mês da última vez Mas parece que cunhou E a saudade é machucado E a saudade não me deixou Vem cantar, vem cantar Só rechogar a seu vazio E o resto você lhe torcer Vou rodar, rodar, sentar E trazer volta, meu amor O meu amor Amor É Junior Só deixou o coração vazio E o resto você lhe torcer Você levou Levou Vou rodar, rodar, sentar E trazer volta, meu amor Meu amor Oh, minha linda Eita, porrazão, hein? A gente está Cristiano vivo, meu marqueiro do banheiro Foi o meu pai que me fez assim Me mantela dentro do raparinho A minha fama que agora eu lembro Sou conhecido como Zuzão cantor Foi o meu pai que me fez assim Me mantela dentro do raparinho A minha fama que agora eu lembro Aonde eu chego eu sou, é o cantor Aonde eu chego é só na sete, noite e dia No meio da dor, o doutorzinho estourou Toda a rua, as rocas, todo e tudo Sou o meu pai, a mamada, onde eu sei E nem eu vou A mão pra mim, chegou o bonitinho A mão pra mim, chegou o doutorzinho A mão pra mim, chegou Hoje é domingo A mão pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como a Júlia A mão pra mim, chegou o doutorzinho 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 O doutorzinho, o doutorzinho O doutorzinho, o doutorzinho por aqui Ele só tá pra mim, sabe o doutorzinho Conhecido quando usa o cantor Amém! Chega só no acerto E no rio da luna Ali no meu tozinho estourou Todo arrumado, só que eu estou de novo É o forró que é balançado Onde eu chego e tem amor Alô pra mim Chega o meu tozinho Alô pra mim A costeira pega a linha E na tarinha Alô pra mim Chega o meu tozinho Sou conhecido Para que as tuas perdão profissões Alô pra mim Chegou o meu tozinho Alô pra mim Chegou o meu tozinho Alô pra mim Chegou o meu tozinho Sou conhecido Como Júnior Bonitinho É o Henrique Papai É sim É sim Apesar o que eu já faço É um papo e papo Ele vai ou não vai? Ele vai sim Vamos agora cantar o sucesso Que o Brasil tá cantando! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Parece que você não me ama E assim do nada Não lembra mais de nós Parece que você me esqueceu Ficou me perguntando Se o culpado fui eu Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele tem atenção Você me entrega sempre a solidão De um jeito não aguento ser atrapalhão Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em mim Não quero mais, não quero mais saber meu amor Eu vou voar sozinho Segui voando sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer a luz E pra quem tá comigo Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia E quando é amor não tem atenção Se você me entrega sempre a solidão